Tá, tá, tá. Aqui está minha irmã doente, Maninha 1. E aqui está a Tatianinha. Menino, menininho! Comercial! Põe aqui, gravador. Olá, dizemos que hoje irá haver um concurso na China. Eu irei mostrar as imagens. E agora, a previsão do tempo. Dizendo que hoje irá fazer muita chuva por causa desse grande sol. Nossa, quanta chuva, hein? Acredito muito. E também, dizendo que hoje não vai fazer muito sol, mas sim muita lua. Então, hoje aqui terá muito arco-íris e neste momento serão muitas felicidades para muitas pessoas. Nossa, há quanto tempo eu não vejo um arco-íris, hein? Quantos arco-íris azuis? Pessoas estão se dando muito bem, né?